Vou te ensinar hoje um salgadinho delicioso de frango com batata doce. Olha isso, gente, se não dá água na boca, fica tão delicioso e o melhor, é bem fácil de fazer. Você vai precisar de 450 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Esse peito de frango aqui já está com um pouquinho de sal, tá? Mas depois a gente vai ajustar o sal aqui na receita. Aqui eu tenho 250 gramas de batata cozida. Gente, essa batata foi cozida na panela a vapor. Se você for cozinhar na água, deixa ela... Retira da água, deixa ela escorrer bastante pra depois misturar no frango, tá? Batata doce aqui amassada. Vou misturar no frango, que já está aqui desfiado. Vou colocar um ovo. Cheiro verde. Cheiro verde a gosto. Uma colher de café de páprica picante. Uma cebola ralada. Uma colher de café de sal. O sal, nessa receita, é a gosto, mas vai testando aí depois pra não ficar salgado. Dependendo do queijo que você vai usar, ele já tem um pouquinho de sal. Tô usando aqui, ó, o queijo Minas. Ele tá um pouquinho forte no sal. Vou colocar aqui duas colheres de sopa. O queijo, gente, deixa esse salgadinho com gostinho de quero mais. Faz toda a diferença se você colocar o queijo. Vou mexer pra misturar e acrescentar a pimenta do reino. Pimenta do reino a gosto. E uma colher de sopa de azeite. Vou acrescentar agora, pra dar mais liga que num salgadinho, duas colheres de sopa de farinha de aveia. Prontinho, ó. Já coloquei todos os ingredientes na tigela. Agora, agora, é só amassar. Gente, olha o ponto da massa, olha. Já está dando liga, então eu já consigo modelar aqui os meus salgadinhos. Coloquei um pouquinho de azeite aqui nessa tigelinha. Vou colocar agora um pouquinho de páprica. Pode ser a que você mais gostar. Vou untar a minha mão com essa misturinha. E agora, vou modelar aqui os salgadinhos. Você pode modelar do tamanho que você preferir, tá? Se você quiser rechear com queijo, você pode rechear. Ó, vou colocar um cubinho de mussarela aqui. Isso aqui é opcional. É só se você quiser mesmo. Aí, é só fazer isso com todos os salgadinhos. Salgadinhos modelados. Vou fazer agora na fritadeira, sem óleo. Mas você pode fazer no forno também, se você não tiver a fritadeira. Não tem problema. Aí, você vai deixar até começar a dourar. Quando você for fazer aí na sua casa, pode deixar uns 15 minutinhos. Aí, você vira na metade do tempo. Quando eles começarem a dourar, você já pode retirar. Salgadinhos deliciosos, você pode servir aí pra sua família. Nutritivo, saudável, sem farinha de trigo. Tenho certeza que todos vão amar. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.